Eu queria que vocês sentassem, ficassem à vontade, eu queria pedir desculpas aos deputados, os candidatos, a deputada, talvez não tenha tempo de vocês falarem, senão a gente vai até muito longe. Eu queria pedir pra vocês se querem à vontade agora, inclusive pedir pra vocês virem aqui pra vermos um vídeo onde passa um pouquinho da história do nosso produto governador, Ratinho Júlio. Depois do vídeo, Carlos Massa, o Ratinho do SBT, vem falando com vocês aqui em Jadaia do Sul. Vamos pegar aqui então. Pedindo por gentileza um minutinho de atenção pra vermos no telão um vídeo do nosso futuro governador, Ratinho Júlio. Estou falando, o Pará também me saudava. Antes de me divar você fazer a história comigo, eu vou contar um pouco da minha história. Nasci às 27 anos em Jadaia do Sul, minha família sempre foi muito bonita. Mas a vida não era fácil. Comecei a trabalhar cedo para ajudar em casa. Desde aquela época, uma coisa era muito clara que a vida. Parada na terra de oportunidades, com um potencial transformado. Dei meu suor, dei meu sangue, estudei, me formei, fiz especializações dentro e fora do Brasil. E a capa era muito importantíssima. Porque lá fora eu me ensinou os métodos e realidades. O mundo atual é conectado. A gente não pode viver com a bolha. Temos que conhecer o que existe novo para melhorar a nossa vida, seja uma tecnologia ou um modelo de gestão diferente. E, mas, realmente, é um de pontos fundamentais. Disciplina, planejamento, inovação. Mas, por diante, o cidadão quer que descesse um modelo político de uma-se daquela fórmula antiga e falida, que o Brasil inteiro já viu que não funciona. Nós somos uma geração que exige o Estado. O mundo também é motivação, o poder de dar a vida. O que é que vem daí? Não podemos tirar do trabalhador e do empresário o direito de sonhar e de realizar. A política deve sair de serviços dos que querem fazer. Como deputado federal e federal, sempre trabalhei em prol e ajuste, a favor do Paraná. Os secretários em movimento urbano entreguei um maior número de obras da história do Paraná. Sem obra investigada pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal de Contas do Estado. Minha vida inteira foi feita de trabalho e resultado. Eu sei que chegou a hora de fazer muito mais. Eu quero fazer o que nenhum político teve o coragem de fazer antes. Acabar com as monomias da pele política. Quero que o Paraná este trabalho feliz e orgulhoso. Para isso, meu plano do governo tem projetos viáveis e eficazes. Novas funções para a pele dos problemas. Sempre andando de verdade em qualquer capital. Saúde, educação, segurança, infraestrutura e acabar com a desigualdade. Eu amo o Paraná. Foi aqui o Recife, com a minha família, trabalha. Chegou a hora do Paraná do Salvo. De novo é que fez o porfício do passado. Não podemos mais esperar por essa mudança. Temos que fazer a cruz. Nós mesmos. Não tudo. Fazer o banho. Chegou a hora de mudar o Paraná. Chegou a hora do Paraná do Paraná do Paraná do Paraná do Paraná.